Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver como que funciona o splitter óptico Esse equipamento aqui, esse dispositivo aqui na verdade, que é um item indispensável para as redes de fibra óptica As redes FTTH ou rede PON, e que ele é responsável por fazer a divisão do sinal óptico, da potência óptica Que sai lá da OLT, da porta PON da OLT e vai em direção aos nossos clientes Então o splitter pessoal, hoje, ele é o principal responsável pela característica de ponto-multiponto da rede PON, da rede de fibra óptica E no vídeo de hoje a gente vai ver de forma básica como que funciona o splitter óptico 1 para 8 Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo mais características de outros splitters, outros níveis de splittagem Na verdade, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32 e por aí vai Tá certo? Mas no vídeo de hoje a gente vai tratar justamente aqui, ó, do nosso amigo splitter óptico 1 para 8 Tá certo galera? Mas antes da gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal Curte e compartilhe esse vídeo para que a gente continue trazendo assuntos como esse, tá certo? Chama a vinheta! Pronto pessoal, como eu informei, a gente vai ver hoje, vai estudar hoje sobre o splitter óptico, tá certo? Vamos já para o nosso conteúdo Galera, vejam só, né? Um dos itens aí mais importantes, tá certo? Em uma rede PON, ou seja, uma rede óptica passiva, né, de fibra óptica É o splitter óptico, pessoal, justamente esse camarada que tem na imagem, ó Por meio dele, podemos dividir o sinal que sai lá da OLT, ou seja, do nosso GBIC ou Transaver, né Para vários clientes, ou seja, nossos ONUs e ONTs aí que ficam na residência do cliente final, tá certo? E aqui na tela, a gente tem, pessoal, é justamente aqui, ó, o nosso splitter óptico Qual a função dele na rede, pessoal? É justamente receber aqui, ó, um sinal, uma potência óptica, né E dividir essa potência aqui, ó Nesse caso aqui, splitter 1 para 8, né Em 8 saídas, ou seja, recebe o sinal, né, em uma fibra Recebe o sinal de uma fibra e vai dividir aqui para 8 fibras, tá certo? Lembrando que esse sinal, esse splitter, pessoal, na verdade, ele é um splitter balanceado Ou seja, o sinal, ele é dividido de forma igual aí a potência para todas as fibras, para todas as portas, tá certo? E onde que a gente encontra esse dispositivo? É justamente lá na CTO Naquela caixa que fica, né, no poste aí que faz o atendimento para o cliente O CTO, caixa de terminação óptica Em alguns casos, pessoal, a gente também vai encontrar o splitter lá na caixa de emenda A CEL, né, a caixa de emenda óptica Onde ele, o provedor, a operadora, ela define as rotas, tá certo? E como eu comentei, pessoal, cada splitter óptico, ou seja, cada nível de splitage Ele tem aí uma atenuação inserida na rede Uma perca de sinal, na verdade, aí, que é inserida na rede Por exemplo, no caso desse splitter aqui, ó, 1 para 8 A gente vai ter uma atenuação padrão de cerca de 10,5 dB nesse splitter Ou seja, se você recebe uma potência aqui, ó Por exemplo, 5 dBm positivo, né, e recebe essa potência aqui nessa perna do splitter Em cada uma das 8 fibras aqui que vai sair após o splitter A gente vai sair, por exemplo, com sinal aí de menos 5,5 dBm negativo, né Menos 5, na verdade, é negativo, tá certo? Porque você tem uma potência e você atenua em 10,5 dB, né, essa potência, né, ao passar por um splitter de 1 para 8, tá certo? Então esse item aqui, pessoal, ele é indispensável e ele que dita, digamos assim, o funcionamento da rede PON, né Seja o GPON, seja o E-PON, o XG-PON, tá certo? Ele é um item aí indispensável Splitter, né, é um divisor óptico passivo, tá certo? E aqui na mesa aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, ó Eu tenho aqui o splitter 1 para 8, tá certo? Vou estar mostrando pra vocês, né, o funcionamento básico dele Nesse vídeo a gente não vai medir ainda a potência, tá certo? No próximo vídeo aí vocês vão poder acompanhar que a gente vai inserir uma potência aqui, ó Vamos inserir um sinal, digamos assim, por exemplo, menos 8 E a gente vai realmente aí analisar se vai chegar aí menos 18, menos 18,5 aqui, né Em todas as saídas desse splitter óptico, tá certo? Aqui eu vou fazer um teste básico, que é o quê, ó Vou pegar a nossa caneta localizadora de falhas, tá? Como a gente já até comentou aqui no canal, ele insere um laser, tá certo? E eu vou inserir aqui, ó, em uma das... Na entrada, na verdade, né, do splitter óptico E vamos ver aqui, ó, se todas as 8 portas do splitter Elas vão ser iluminadas Conectei aqui, ó, a nossa caneta E vejam, pessoal, que interessante, ó Vou levantar aqui o splitter Se vocês analisarem, ó, as 8 portas aí, ó As 8 entradas, as 8 saídas, na verdade, aí, ó, do nosso splitter Elas estão iluminadas Ou seja, eu tô inserindo aqui uma potência óptica Nesse caso eu tô inserindo um laser, tá certo? E aqui, ó, na outra ponta da fibra Ou nas 8 pontas da fibra, né A gente tá tendo esse laser sendo dividido E o principal responsável por fazer isso É o nosso camarada aqui, ó Splitter óptico Que recebe uma fibra, né E divide esse sinal aqui pra 8 Nesse caso aqui, pessoal, um splitter 1 pra 8 Mas como eu comentei A gente pode ter splitters aí 1 pra 4, 1 pra 2 1 pra 8, que é esse daqui 1 pra 16, 1 pra 32 E por aí vai, tá certo? Só que temos que lembrar aqui A cada splitter, a cada nível de splitage A gente vai ter uma atenuação diferente Sendo inserida na rede Nesse caso aqui, splitter de 1 pra 8, pessoal A gente tem aí, ó Atenuação de 10,5 dB Nesse splitter, aproximadamente, tá? Lembrando que no próximo vídeo aí Que eu vou tá gravando pra vocês Eu vou trazer, né Um sinal real A gente vai usar um conversor de mídia, por exemplo Que tem, geralmente, a potência ali De 6 De menos 6, na verdade dBm, tá certo? Entre menos 6 e menos 8 Vamos conectar esse splitter No conversor de mídia E a gente vai ver Se de fato a gente vai atenuar Esse sinal em 10,5 dB Tá certo, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje Falando um pouquinho aí Sobre os splitters ópticos Os divisores ópticos passivos Qualquer dúvida É só deixar aqui nos comentários Que a gente vai estar verificando O mais rápido possível Ok? Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL